Música Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Adriana Goulart de Sena. Eu sou juíza titular da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, e professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Também ministro aulas na Enamat, do Tribunal Superior do Trabalho. Técnicas de Juízo de Conciliação é a disciplina que eu ministro nesta conceituada instituição de ensino. Bom, vamos começar hoje falando sobre direito processual do trabalho. E a aula de hoje é princípios. Princípios são os mandamentos nucleares daquele ramo do direito. Os princípios, na realidade, são o alicerce, a base daquele ramo jurídico que se estuda. Vamos falar da competência da justiça do trabalho. Bom, falar de competência, alguns dizem que competência é medida de jurisdição, alguns dizem que não é bem isso, mas competência é algo nevrálgico, é algo importantíssimo quando se fala de um determinado ramo do direito. E a justiça do trabalho passou agora, recentemente, com a emenda constitucional 45 de 2004, por uma alteração substancial no que diz respeito à sua competência. Houve uma ampliação inequívoca através dessa emenda constitucional 45, de todas as matérias que são agora tratadas pela justiça do trabalho. Muito bem, a competência da justiça do trabalho, como também a das demais justiças, ela é tratada no texto constitucional. A competência da justiça do trabalho é tratada no artigo 114 da Constituição. O chamado rito sumário é o rito daquelas ações cujo valor não exceda dois salários mínimos na data de ajuizamento da ação. Como o rito de alçada, como a causa de alçada é até dois salários mínimos, o rito sumaríssimo é até 40 vezes o salário mínimo. O sumaríssimo não se aplica quando tenha o poder público no polo passivo. O procedimento comum ordinário é aquele que está previsto na CLT, dos artigos 837 a 852 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, mesmo o ordinário, mesmo esse outro rito trabalhista, ainda aos olhos, por exemplo, de uma pessoa que tenha tido a sua formação no processo civil, ainda assim é um rito que é tido como menos formal, mais informal, mais concentrado, mais oral. Agora vamos falar das audiências trabalhistas. Muito bem, as audiências trabalhistas, como o próprio nome diz, a audiência é ser ouvido, estar perante um juiz. E as audiências trabalhistas não têm muita diferença em relação ao que a gente aprende ou a gente estuda no processo civil e no processo do trabalho, exceto aqueles princípios que a gente já falou um pouquinho deles e que aqueles momentos, aquelas questões que forem diferentes, nós fomos pontuando no decorrer da aula de hoje. A audiência, ela é pública e ela é de acesso a qualquer pessoa que queira assistir. Ela não é realizada em segredo de justiça, exceto se o juiz assim determinar. Pode ser a audiência única, que é aquela em que realiza tudo numa única audiência, como é o caso do sumaríssimo, e que o legislador quer até que o juiz julgue o processo naquela audiência, ou ela pode ser a chamada audiência inicial e também tem a audiência de julgamento. Essa audiência de julgamento, na realidade, grande parte dos colegas não realiza propriamente uma audiência com a presença das partes. É uma audiência em que a sentença, a decisão, ela é publicada. Bom, vamos falar um pouquinho do que é prova, do conceito do que é prova. Alguns dizem que a prova é o meio lícito para demonstrar a veracidade ou não de determinado fato. Então, meio lícito para provar a veracidade de determinado fato com a finalidade de convencer o juiz, a prova é direcionada ao convencimento do magistrado acerca da sua existência ou inexistência. A prova não é apenas do convencimento, para o convencimento do juiz, da existência de um fato, mas também da inexistência de um fato. Muito bem, esse é um conceito que nós utilizamos como sendo o conceito da prova, do meio de prova. A instrução do processo, como nós já dissemos no momento anterior, ela se realiza, grande parte dela, na audiência, mas ela também pode se realizar fora da audiência. Ela se realiza quando a parte começa a compilar os documentos que ela vai apresentar perante o juiz, porque os documentos são também um meio de prova, quando eles apresentam em sala de audiência, quando ele, naquele momento da audiência, ele apresenta os documentos, e também quando realizamos a perícia, quando realizamos a prova testemunhal, quando o juiz pode fazer uma inspeção judicial. Então, prova, meio de prova, é muito mais do que quando a gente trata de prova, a gente imagina. Eu gostaria de relembrar o e-mail para eventuais perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, que é o saberdireito.stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas, basta acessar o site do TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br e fazer o download da aula para poder assistir. Eu gostaria de agradecer a participação e todo o cuidado que tiveram na apresentação dessas aulas e desejar o meu muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês.